A vida não é o que a gente viveu. É o que a gente recorda, e como recorda, para contá-la. Bom, gente, vamos ver quem vai estar conosco no programa de hoje. No centro do país. Está aí o jornalista, crítico, musical e escritor Juarez Fonseca. E o músico argentino Alejandro Brites. E a gente começou com aquele comentário. Puxa, muito mais do que um comentário quando a gente faz uma citação de Gabriel Garcia Marques. Aquele negócio de a vida ser o que a gente recorda. Mas, sobretudo, o que a gente conta. Puxa, isso diz tanta coisa. Isso vem daquela obra Viver para Contar, que já nos provoca por esse nome. Não é aquela história de estar vivo para contar a história. Viver para poder contar. Não. É o sentido da vida. Eu vivo para contar as coisas. Isso está aí, essa introdução está aí, esse ódio de casa foi assim. Para a gente apresentar uma pessoa, apresentar, parece até brincadeira, todo mundo conhece. Mas apresentar aqui na beira do nosso fogo hoje, alguém que está absolutamente envolvido, embebido, empapado, na minha opinião. Vamos ver se ele concorda. Desta ideia, desse Viver para Contar. Juarez Fonseca, que prazer te ter aqui. Obrigado, Demetrio. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Pois é, estamos aí. A minha trajetória é contar, o que eu vejo. Pois é, isso é sensacional, porque o jornalista tem várias frentes de atuação, de trabalho possíveis. Tu é um cara sempre reconhecido por muitíssimas coisas, mas sempre reconhecido pela função de crítico. Até porque a gente está em um ambiente em que às vezes falta crítica artística, crítica musical. A gente vê mais a divulgação dos trabalhos musicais do que propriamente uma resenha, uma avaliação, uma ponderação, uma análise desses trabalhos. Mas agora, e cada vez mais, não é de agora, mas cada vez mais, tu estás com este produto e com esta ideia de contar, narrar, registrar coisas maravilhosas e inúmeras que tu viveste neste contato com os artistas. Eu vou pegar uma frasezinha do Gabriel Garcia Marques, que ele diz assim, o terror de escrever pode ser tão insuportável como o de não escrever. Quem vai recolher essa história se tu não contares? É um pouco isso? É, na verdade, pode ser um pouco. Quer dizer, eu tive a sorte de trabalhar sempre fazendo o que eu queria. Então, nunca tive um diretor, trabalhei na Zero Hora há muito tempo, há 10 anos para cá eu tenho uma coluna só, não sou funcionário. Mas trabalhei na Zero Hora há 25 anos, sempre fazendo o que eu quis fazer. Eu vou lá entrevistar o fulano de tal, vou cobrir tal festival, sabe? E sem problemas, sempre fiz o que eu quis fazer. E eu não gostava muito de ser editor, várias vezes fui editor da área de segundo caderno, mas eu não gostava de ser porque o editor era responsável pelos outros também, era mesmo chefe. E eu nunca demiti nenhuma pessoa, e tinha que ter demitido, entendeu? Aí entrava um outro editor, eu caia fora, entrava um outro e demitia. Passava o rodo ali onde tu tinha relevado e perdoado. É, porque eu, enfim, mas sempre fiz o que quis. Então, no caso assim, eu não quis desse caso aí. E eu, assim, acho muito legal eu ter conseguido fazer sempre o que quis. Sempre selecionar, escolher, para que lado eu vou, sabe? Sempre não fazer coisas também. Por exemplo, e tu falou em crítico, eu tenho um texto que eu fiz para a revista Aplauso sobre isso, sobre esse assunto que eu vou falar agora, sobre o Roberto Carlos. O último show dele que eu vi, eu comentei, o título era assim, ó. Só falta um milagre. Porque era assim, Roberto Carlos, com umas senhoras na primeira fila, com um rosário, levantando um rosário, levantando um rosário, ele com Santos e Cris, Nossa Senhora, no palco, no cenário, entendeu? Ele, eu digo, o Roberto parece um pastor. Pastor que só falta um milagre para ficar, para ser o santo, entendeu? Mas eu nunca quis escrever, lá no início eu escrevia, comentava um disco dele, mas não queria, porque depois, só repetição, sempre é a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Então não tem sentido eu escrever sobre o Roberto Carlos para malhar o Roberto Carlos. Porque eu vou chover no molhado. Quem gosta dele vai ficar brava comigo. E quem concorda comigo não precisa ouvir aquilo, entendeu? Pois é, exatamente isso que eu pensei quando tu falaste em como tu agia, quando tu tinha pessoas trabalhando sob o teu comando e tu tinha a responsabilidade de decidir se demitir ou não demitir, por exemplo. Essa coisa dessa tolerância, dessa indulgência, desse acolher, a gente fica pensando, tá, mas como é que combina isso com o crítico? O crítico, às vezes, a gente tem aquela ideia, o cara está com um espadão de Damocles ali em cima da cabeça do artista e talvez faça uma crítica desairola. Eu nunca deixei, eu nunca deixei de dizer o que eu achava, entendeu? Assim, no caso do Roberto Carlos, por exemplo, eu simplesmente não dizia, não queria dizer. Se lançava um disco novo, noticiava a chegada, noticiava um show, sabe? Tudo bem. Mas sem emitir opinião. Vale a pena ver, não vale a pena ver. Mas, assim, muitos artistas, o Vitor Ramil, por exemplo, sempre lembra de uma... Eu critiquei todos, eu comentei todos os discos dele. E eu acho melhor, assim, eu me chamar de comentarista do que de crítico, sabe? Porque a palavra crítico já tem uma conotação que pode levar para um lado mais de negativo, não sei, mas, enfim. Então, eu gosto muito dessa palavra comentarista. E ele sempre fala que... Bom, eu estava dizendo, eu comentei todos os discos dele, quase todos os shows dele. Escrevi sobre os discos e os shows deles. E um show, ele estava muito, muito, assim, inseguro no palco e estava meio que sem vontade de estar ali ou coisa parecida. E eu escrevi que... Isso, sabe? Que ele não estava confortável no palco, mas ele não precisa ofender o público, ele não precisa dizer isso para o público, então, que a gente se segurasse e tal. E no... 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 O público dele, que eu fiz o texto biográfico, ele conta uma história que está no... Que a gente discutiu, entra ou não entra e tal, que está no texto, sabe? Eu disse para ele, não, vamos botar essa história no texto, por que tirar essa história? Vamos botar, né? É que o Cledir um dia chegou para ele e disse assim, Vitor, tu diz muita... Muita bobagem, muita... Na verdade, tu diz muita merda às vezes no palco, entendeu? Sabe? Então, te cuida mais. Isso saiu... Porque ele era inseguro. Isso no início, mais no início da carreira. Depois ele perdeu totalmente essa insegurança, entendeu? E hoje ele é uma pessoa adorável no palco. Todo mundo adora ele. É um cara que nunca foi estrela da MPB, da Música Popular Brasileira, mas é um artista do Rio Grande do Sul, um dos poucos artistas do Rio Grande do Sul que vai lotar teatro em Recife, em Manaus, em Belém, em Belo Horizonte, no Rio, em São Paulo, em Salvador, entendeu? Está aí. Os críticos ou comentaristas podem deixar essa marca, podem criar ali uma marquinha na paleta, mais ainda quando são de dentro de casa, né? Família, irmão, esses riscos se correm. Eu quero mostrar para o pessoal, quando a gente fala nessa coisa de tu relatares, trazeres experiências tuas com os artistas, eu estou falando também, isso é uma coisa da tua vida inteira, mas estou falando também desse trabalho aqui, do Aquarela Brasileira, que está no volume 1. Vou mostrar para o pessoal aqui. O 2 deve sair em brevemente. Já estão por sair. E eu estou pensando no seguinte, tu já viu aquela loucura do pessoal para tirar uma selfie por um segundo com um grande ídolo da música, né? Deve ter gente te invejando, no bom ou no mau sentido também, porque são horas e horas com algumas feras, algumas que já não estão, algumas que nunca se abriram dessa maneira. Segundo o teu relato, nunca uma simples entrevista, né? Papos longos e íntimos, e que estão registrados aqui. Como é que se deu isso? Como é que tu chegou nessas pessoas? Como é que elas se abriram assim? Como é que tu acha que isso aconteceu? E aquela pergunta que é quase inescapável. Quem são os caras que ficaram para sempre na tua memória afetiva por um grande papo, por um grande cara, por uma grande mulher? Bom, assim, a maior parte, ou quase a totalidade, dos 50 entrevistados, na verdade, 51 entrevistados que tem aí, eu já conhecia a obra, eu já sabia quem era, tinha referência, eu tinha ouvido tudo da pessoa, do artista. Mas a primeira entrevista que eu fiz foi com o Gilberto Gil, foi em 1972. Essa entrevista já tem 51 anos, teve 50 anos no ano passado. Eu editava um jornal chamado CPG, que era um jornal originalmente, era CPG, depois mudou o nome para exemplar, o CPG era C-E-P-E-G-E, porque era do clube do professor Gaúcho, era a incorporadora Rafa, era uma empresa que construiu o clube do professor Gaúcho, com aquela sede campeste lá em Ipanema, e a sede central ali do lado do Plácio São Rafael. Então, ele tinha um jornal para divulgar o clube, daí nós começamos a... Quando eu comecei o jornal, eu estava no primeiro ano da faculdade de jornalismo, e foi quando tinha Pasquim, tinha a realidade começando, o Jornal da Tarde, um outro tipo de jornalismo, quer dizer, e a revista Bondinho, a Veja, tudo isso estava começando, então isso, quer dizer, foi uma coisa muito estimulante para um jovem que estava saindo da faculdade, ou estava na faculdade, aprender coisas. Então, cada número desse jornal, que era mensal, era um salto que a gente dava, era um salto que a gente dava. E eu estava em 72, já estava na zero hora, começando a escrever sobre música, e o Gil veio a Porto Alegre, no Teatro Leopoldina, depois o Teatro Taospa, com um show relativo ao disco Expresso 2222, que é o disco que marca a volta dele ao Brasil depois do exílio em Londres, na Inglaterra. Eu digo, vou tentar falar com ele, fazer uma entrevista para o jornal, para o Exemplar. Aí falei com o Guilherme Araújo, que eu estava jornalista e tal, então tinha um acesso, Guilherme Araújo, que era o empresário dele, não tem problema, vai lá no camarim e conversa com ele, e leva ele. Aí terminado o show, porque, aliás, o show, tem um guitarrista de Porto Alegre chamado Cláudio Veracruz, é um cara com uma trajetória bem bonita também aqui, que estava naquele primeiro disco que eu produzi o Paralelo 30. O Cláudio Veracruz, um dia ele chegou na frente do palco com a guitarra dele, perguntando se podia tocar, no meio do show do Gilberto Gil, o Gilberto sobe, e ele subiu, sabe? E tocou com o Gilberto Gil, quer dizer, imagina, isso seria impossível, totalmente impossível hoje. Não tem... É impossível isso hoje. E impossível também o que aconteceu. Eu cheguei no camarim, depois do show, peguei o Gil, ele entrou no meu carro, dirigido pela minha mulher, e foi para o meu apartamento. Ele sozinho. 72 já era um cara enorme, já tinha passado por aquela experiência horrorosa de prisão e exílio, que acabou também tendo seu efeito de marketing, já era um cara imenso. Já tinha tropicalismo, esse disco que eu falei é o quarto ou quinto disco dele. Então, ele era conhecido, teve programa na televisão e tudo mais. E quando vinha para Porto Alegre, era quatro, cinco dias. Não era um dia só no Gigantinho, como passou a ser depois, entendeu? Era quatro, cinco dias, uma semana. Caso de todos os artistas que vinham, e as peças de teatro e tudo mais. E ele foi lá para casa, com uma sacolinha só, onde ele carregava uma garrafa térmica, que tinha banxá, que era um chá vegano, macrobiótico. E lá em casa tinha um vinho alemão que eu estava guardando, um vinho branco alemão, e ele acabou tomando. A bolacha que ele levou as bolachinhas macrobióticas dele. As bolachinhas macrobióticas ele levou também. E ficamos lá duas horas e tanto. Aí estava eu, minha mulher, mais os amigos, mais o fotógrafo. Tinha umas cinco pessoas. Todo mundo perguntando, conversando com ele e perguntando coisas. E, naturalmente, aquilo saiu quatro páginas do jornal. E está no primeiro volume do livro, com a foto feita na minha casa, lá na Riachuelo, esquina com a Borges. Então, é uma conversa. Na verdade, as entrevistas que eu gostava de fazer, que gosto de fazer, sempre são conversas. Eu me interesso ver o cara dizer as coisas que vêm de dentro. Não só coisa objetiva, tipo, o disco tal tem tal música, ou vou gravar não sei quando, ou me apresentei tal. Não, conversa. Quero ouvir umas coisas mais da intimidade, da pessoa, da sua coisa mais caseira, mais... Enfim. E o Gil, um cara que... Do que a pessoa quiser dizer também, do que ela quiser trazer. Nesse sentido, eu fico pensando que tu és um cara que todo mundo, muita gente associa, vai lembrar de quantas pessoas tu revelaste, tu falou em Paralelo 30, tu está muito presente na revelação de um Borghetti, por exemplo, de muitíssima gente. E talvez mesmo esses veteranos aqui, esses caras que já tinham uma baita estrada, às vezes, tu também está revelando de alguma maneira com esse tipo de conversa, com essa coisa diferente da entrevista convencional. Na verdade, na época, em 1972, a Zero Hora, ela começou em 1964, ela já tinha, então, oito anos de existência, e se encaminhando para ser um jornal líder, maior tiragem, depois com a queda, com a crise na Calda Júnior, fechamento do Correio do Povo. Mas, quer dizer, muita gente lia o jornal. O jornal tem, se calculava naquela época que um jornal tinha, em média, quatro leitores. Então, se o jornal tirava 100 mil exemplares, ele tinha 400 mil leitores. Então, claro que isso se multiplicava. Mas, como o Giro fiz nove, a última, que deve ser o último volume do livro, o quarto volume, a gente fiz no ano passado, já falando sobre os 80 anos dele. Que beleza. A essas alturas, já tem muita gente em casa pensando que está certo. O Demetrio está apresentando esse papo sensacional com o Juarez para nós, aqui em casa. Esse é o sentido do Canto do Sul da Terra. Mas tem uma malícia aí também. Claro, estou tentando aprender, estou tentando recolher um pouco desse conceito de conversa, que, afinal de contas, é o que a gente procura praticar também. Sair da ideia interrogatória ou questionário de uma entrevista, não é disso que se trata. Eu vou cantar uma música para ti, de alguém de quem você gosta muito. Porque aqui a gente falou no Aquarela Brasileira, volume 1, enfim, como o título disso, entrevistados brasileiros, também no segundo e no terceiro volume. Mas não vai ser isso. Todos os volumes, eles terminam, esse primeiro volume, por exemplo, aí é ano 70. Mas tem uma entrevista com o Tom Jobim e Chico Buarque juntos, que ninguém fez, só eu. Adoro. Que eu adoro. E o Cleito Credir, que não são dos anos 70. Sim. Então tem, que eu chamo de entrevistas bônus. Ótimo. Como tem assim, faixa bônus no disco, entrevistas bônus. Então, a Taópa Jupank, Mercedes Sousa e outros vão entrar no livro com entrevistas bônus. Com entrevistas bônus. Ah, maravilha. Ou não músico. Glauber Rocha, por exemplo, entendeu? Aí está a ideia. Eu queria começar a puxar o assado para os castelhanos, porque a gente sempre está com os castelhanos juntos. Eu vou cantar algo de um desses caras que tu entrevistaste, que tu conheceste, que tu tem coisas muito interessantes para contar que ninguém tem. Quem é, eu digo depois. Vou fazer a música direto aqui. Essa vai para Canguçu. Não te esqueça do pago se te vai para a cidade, quanto mais lejos te vai, mais te tens que acordar. Certo que há muitas coisas que se podem esquecer, mas algumas são olvidos e outras são coisas nomás. Não estes na maleta o que não vayas a usar, são mais largos os caminhos para o que vai cargado de mar. E agora que sos mocito e já pitas como o que mais, não cambie nunca de trillo, ou que não tenha para fumar. E se sentís tristeza quando mires para trás, não te esqueça que o caminho é para o que vem e para o que vai. Não te esqueça do pago se te vai para a cidade, quanto mais lejos te vai, mas te tens que acordar. Quanto mais lejos te vai, mas te tens que acordar. Quanto mais lejos te vai, mas te tens que acordar. Alfredo Citarroza. Alfredo Citarroza é um desses caras que passaram por uma dessas conversas do Juarez Fonseca, dessas longas conversas, dessas íntimas conversas que revelaram, trouxeram coisas que não estão em qualquer entrevista tradicional. Como é que é essa coisa dos castelhanos? Aí tem Jupanque, tem Mercedes, está esse povo todo. Citarroza aqui. Citarroza eu entrevistei, deixa eu ver o ano aqui, 86.986 em Uruguaiana, onde ele fez um show especial na Califórnia da Canção Nativa. Travistei ele no apartamento do Hotel Glória, onde ele estava hospedado. Comigo estava o fotógrafo Luiz Ávila e o cantor, compositor, um dos maiores fãs que ele tem, mas ficou mais ouvindo, João de Almeida Neto. Deve ter sido difícil para ele ficar só ouvindo, porque ele é apaixonado e conhecedor. do Citarroza. Conhece bem a obra. E o Citarroza é um cara adorável para conversar, conversador também. Aquela voz gravíssima que ele tinha. Cara do mundo, que girou o mundo. E é um cara assim que marcou a sua trajetória de um formato político também. um cara de esquerda, um cara que, enfim, foi exilado na época da ditadura militar do Uruguai. Mas era uma pessoa fantástica. Essas pessoas adoráveis. Uma simpatia total. Pois é, deixa eu aproveitar essa provocação que, na verdade, já tinha começado antes quando eu disse essa vai para Canguçu. A sua primeira entrevista desta coletânea, pelo menos, ou a primeira que você considera nessa linha toda, Gil, eu queria te perguntar se Canguçu te deu régua e compasso, como a Bahia deu para o Gil. Eu queria te perguntar como você sente uma letra como essa do Citarroça, você dizendo que ele é um cara que ganhou o mundo. Mas ele nasceu lá no lugar onde nasceu, na verdade, ele é até montevidiano, mas você, com a coisa da cidade pequena, gaúcha, tradicional, e esse estar no mundo de diversas maneiras geográficas, e não que tu estás há tantos anos. Uma frase como, se tu sentires tristeza quando olhares para trás, não te esqueças que o caminho é para quem vem e para quem vai. Como é que tu sente o Canguçu nessa fibra de Joalês Fonseca, em tudo isso que tu está nos contando? Tem uma expressão que eu não sei de quem que disse isso a primeira vez, que o lugar em que tu nasces sempre tem um fio que te liga a esse lugar, um fio invisível que te liga a esse lugar. Na verdade, eu nasci em Canguçu como saí de lá com seis anos de idade e vim para Canoas, e logo depois para o interior de Guaíba. Mas eu nunca deixei de voltar a Canguçu, porque os meus irmãos do meu pai, meus tios, meus primos irmãos, não saíram de lá. Então eu voltava para visitá-los. Toda a vida eu passei meus três meses de férias em Canguçu, um pouco em Pelotas, que também tinham os meus tios e avós, e o interior de Canguçu, na fazenda também, da família da minha avó também. Então eu nunca deixei de estar em Canguçu, de ir lá, de conversar com as pessoas, de me divertir com meus primos que tinham tinha um mais velho um pouco, mas tinha um que era quase a minha idade, então a gente fazia estripulias por todo lado. E nunca deixei de gostar dessa coisa do campo, sabe? Da tradição do campo, da... Isso é uma coisa, como é que eu vou dizer, uma coisa atávica em mim. Isso se reforçou mais, sempre passei minhas infâncias lá fora, com a minha carne de ovelha, enfim, sem luz, sabe? Sem refrigerador. Depois é que foi ver as coisas vieram vindo, primeiro refrigerador, a querosene, depois, sabe? Quando eu fui a primeira vez, em 73, eu passei o ano todo na Europa. Saí da Zero Hora, fui para a Europa, voltei direto para Zero Hora. Em 74, eu fui para a primeira vez na Califórnia da Canção Nativa, já era o quarto ano. E lá eu vi aquilo e fiquei espantado, porque aquilo ali que eu achava que era a música do Rio Grande do Sul, não era o Teixeirinha, sabe? Sim. Sabe? Aquilo é que era que me... que me... abriu os olhos para uma música diferente que eu achava que estava faltando. E que estava surgindo ali. É interessante pensar nisso, que tu tens essa relação com a raiz, com a tradição, mas não exatamente com o tradicionalismo, o que te permitiu muito cedo, muito antes de muita gente, fazer a conexão com o Citarro, São Jupan, que é uma Mercedes Sousa, todos os urbanos, os brasileiros e também os mais tradicionais. Eu quero fazer um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer aqui a cada programa e antecipar um pouquinho aquele nosso momento, aproveitar a presença do... a referência do Gabriel Garcia Marques que a gente trouxe pelo narrar, pelo contar para homenagear o Juarez e fazer agora o nosso momento de cevar a palavra. A simples transcrição era uma proeza. Ainda hoje sabemos que os gravadores são muito úteis para recordar, mas não se pode descuidar nunca da cara do entrevistado, que pode dizer muito mais do que a sua voz e às vezes todo o contrário. Tive que conformar-me com o método rotineiro das notas em cadernos escolares, mas graças a isso creio não ter perdido uma palavra nem um matiz da conversa e pude aprofundar melhor a cada passo. Os dois primeiros dias foram difíceis porque o náufrago queria contar tudo ao mesmo tempo. Tu te reconhece nisso? Devem ter náufragos aqui dentro desse livro que disseram agora eu vou abrir uma torneira aqui e contar tudo ao mesmo tempo para esse cara. Essa coisa do registro anotando o gravador, o que tu ouviu dessa história que bateu em ti? Pois é, eu acho assim, de uma certa forma todas essas pessoas quando falam jogam a sua vida, o seu sentimento daquele momento ali. por exemplo, a Elis foi uma das pessoas que mais manifestou isso para mim, a coisa dela mesmo. Por exemplo, nesse livro que é da editora Diadorim, eu botei uma entrevista inteira e um pedaço de outra entrevista que eu fiz com ela poucos anos depois, sempre dos anos 70. A primeira entrevista é de 1974 e a segunda acho que em 76. O título da primeira entrevista é Eu Estou Legal. Ela estava super bem, alegre, feliz, fazendo um show, sucesso e tal. E o título da segunda entrevista ela começou a falar comigo e começou a despejar algumas coisas desagradáveis, porque ela sempre foi de dizer tudo, nunca foi de se censurar no que dizia. Depois eu conto uma coisa de um exemplo desse não se censurar. Aí eu disse para ela, lembrei para ela, pois é, dois anos atrás a gente conversou e a tua entrevista teve o título de Eu Estou Legal. E ela diz assim, pois agora nessa tu pode botar Não Estou Legal. E foi assim que saiu o título. Mais sincero é impossível. E é assim, a historinha que todo mundo conhece, porque saiu em vários lugares, já provavelmente tu sabe também, ela estava dando uma entrevista para a TV Gaúcha de Porto Alegre, depois da RBS TV, e começaram a falar e algum ouvinte perguntou para ela a respeito dela não cantar a música do Rio Grande do Sul, quando ela se tornou uma estrela nacional, embora tivesse cantado do piscínio e tudo mais, e no início da carreira ela tinha cantado vários gaúchos, mas nessa época aí, dos anos 70 para frente, ela não cantava, ela cantava em Mil Trascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Ivan Lins, Belchior e tal, e se ela não valorizava a cultura gaúcha e tal, ela disse que ela não foi para o Rio de Janeiro para fundar um CTG. Entendeu? E essa resposta dita em Porto Alegre, sabe? Eu acho que é bem o exemplo dela de sinceridade. E aí tem uma sinceridade obtida, ela é assim? Sim. Mas obtida também nesse tipo de conversa. E que aqui, nesse ambiente, tinha uma dimensão absurda, uma dimensão absurda. Eu tive uma discussão grande, não vou dizer quem é a pessoa, com um tradicionalista que ofendeu a Elis, sabe? Num texto dele e tal, e eu retruquei, chamei ele de fascista e tudo mais. Mas, enfim, não me interessa aí o caso, é a história só. Então, é uma dimensão fantástica que tem aqui no Rio Grande do Sul isso. Isso é uma das discussões que eu tenho ao longo da minha vida também, essa coisa de ser obrigatório a bombacha ter não sei quantos metros de largura. E essa cultura impedir aquela não poder conversar com aquela outra, ser mais importante do que aquela mais adiante, enfim. Eu pergunto a você... O Paixão Cortes é um cara que, na entrevista dele, nesse livro aí, ele também se revolta contra o domínio dos CTGs que, em vez de serem, as palavras são dele, em vez de serem sociedades de discussão, de debate da cultura do Rio Grande do Sul, passaram a ser promotores de bailes e de pilchas e não sei o que. E ao mesmo tempo desse dogmatismo todo. E ele tinha essa consciência. Junto comigo, estão imaginando quantos volumes, não do livro agora, já falamos do livro, quantos volumes de conversa aqui a gente poderia fazer mais. Não é para agora, é para seguir fazendo para ficar com vontade. Joalisson Seca, muito obrigado. Foi uma grande conversa. Eu que te agradeço, muito obrigado para ti, TVE também. TVE já, teve uma época que eu trabalhei bastante aqui, fui comentarista de música aqui na TVE durante um, acho que uns dois, três anos. Está aí, também foi uma conversa de antologia como essas sobre as quais o Juarez escreveu. A gente faz aquele nosso intervalo de sempre e já retorna. e já retorna. Tchau. 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 A gente no sul da terra tem várias palavras para o feitiço, para a magia, para o encantamento. Às vezes elas não querem dizer a mesma coisa num país e num outro, num idioma e no outro. Mandinga, Gualicho, Pajé. Pajé, que para nós é um sacerdote, é um xamã. Aí em Corrientes quer dizer um feitiço, quer dizer um embrujo. E anda por aqui um Pajé chamameceiro no canto do sul da terra. Já tivemos várias presenças chamameceiras aqui. E hoje com a alegria de ter esse mestre, porque não vai ser o fato de ser jovem que vai tirar dele a condição de mestre, Alejandro Brites. Que prazer te ter aqui. Oi, Demetrio. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês compartilhando este momento. E o Pajé é um amuleto delicado e personal fabricado em especial para as coisas mais variadas. Por exemplo, para o dolor. O Pajé é o melhor em todo seu aspecto e laia. mas o que menos te falha é o Pajé para o amor. E é uma doideira porque se cruza com as coisas do Gualicho lá do sul do teu país. tem mais ou menos a mesma pegada. Vamos apresentar os guris primeiro aqui. Como não? Como a gente está falando de uma coisa em um ambiente de fronteira, tem gente que não está acostumada a ver que chama o cara lá da ponta de contrabandista. Ah, aquele contrabandista é muito bom. Está mais acostumado a falar de contrabandista do que de contrabaixista. Então, apresenta o contrabandista, esse cara com esse alambrado de sete aí. Enfim, André Eli a cargo do violão de sete cordas de lajeado e Carlos de Césaro a cargo do contrabaixo de pelotas. Tem um pouco disso, Brinca-se com a palavra, é claro. Aqui só com a palavra. Mas esse cruzar de fronteiras, quantas vezes a gente comparou com o contrabandista e como o contrabandista foi algo importantíssimo na vida dos nossos países. Como é que como é que a poesia dizia, né? Contrabandeou a própria alma. Eu acho que o Jaime Caetano Brown falando de Tchaló e Jara. Não tenho certeza. Depois a gente vê. Mas como é que o Alejandro Brites contrabandeou a alma para o lado de cá? Conta um pouco da tua vinda, da tua história. Bom, a princípio acredito que a nossa musicalidade pertenece a uma macro região. Então, sempre foi bem escutado, sempre foi danzado e querido o Chamamé, que é a música que eu faço desde o verso. Eu sou nascido em Buenos Aires, filho de Correntinos, minha mãe de Santo Tomé, frontera com São Borja. Meu pai já é do centro da província de Correntinos, que é Perugorría, perto de Mercé, de Curuzú, Coatiá. Eu já nascido em Buenos Aires e no ano 2000, depois de ter trabalhado em um festival de Chamamé na província de Entre Ríos, um pessoal de Passo Fundo me conheceu lá e me convidou para vir a fazer a minha primeira turnê no ano 2001. Então, esta gente foi quem abriu as porteras do Rio Grande do Sul e eu sempre tenho um carinho enorme e sou grato por isso. O senhor se chama Florie Weger. E aí, a partir dali, comecei a fazer muitos e muitos amigos. Fui conhecendo a Barranca, por exemplo, onde eu conhecia vários dos artistas de renombre, gaúchos, e muitos deles meus ídolos. Uma vez eu participei de um evento em Passo Fundo, que é importantíssimo, que é um evento de literatura, e lá eu disse para o público o seguinte, que Passo Fundo era uma ideia estranha, porque o passo é o lugar onde você consegue atravessar o rio. Quanto mais fundo, menos passo. Quanto mais passo, menos fundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque também assim, também delicada assim é a cruzada de linguagens atravessando a fronteira. Por mais que, sim, o ponto de vista deste canto do sul da Terra e desde o nosso programa no rádio, é justamente do território comum. Eu ouço o teu sotaque da tua região quando tu toca esse chamamê, né? E tem uma coisa dessa cruzada, tem delicadezas aí, tem várias coisas que entram na história. Quem te impressionou, o que te impressionou na forma de fazer música, de fazer chamamê, de fazer música crioula aqui no Rio Grande do Sul? Bom, quando, bom, primeiramente, claro, eu sou de Buenos Aires e para nós, o Brasil que nós enxergamos é o da época do carnaval, lá no Rio, né? Então, muita pouca informação na época, por lo menos, tínhamos de Rio Grande do Sul, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim, salvo as praias, no Florianópolis, por exemplo, eram nomes que eram mais comuns. Mas, primeiramente, me sorprendí como aman o chamamê. Depois fui entender por que se ama o chamamê, é lógico, porque também faz parte da cultura daqui. Se criou nesta região o chamamê também. Mas, depois fui escutando os diferentes instrumentistas, acordeonistas, um melhor que o outro. Não só falar do Albino Manique gravando uma versão de Kilómetro 11 ou tocando Lágrimas de Ernesto Montiel ou um sotaque bem semelhante ao nosso, escutar, por exemplo, a Gilberto Montero, a escutar a apertura já, às vezes, mais urbana, por dizer assim, do Liz Carlos. Marenco, naquela época, não sei se já estava estourando, já estava estourando, mas era Batendo Água, que era um chamamê. E eu vi essa gurizada disfrutando, curtindo, massas, sabe, populares. Então, isso me lenhou de alegria, me surpreendeu e foi um dos motivos que comecei a sentir-me em casa também. Tem um pagê nessa história aí, não é? Mas quando tu falas nesse território comum, a gente pode dar aquela resposta que é quase evidente, que é quase um lugar comum, né? Ó, a música engloba tudo e todos. Sim, mas a gente está interessado nos matizes e nas coisas. Mas eu te pergunto o seguinte, no teu território comum, cabe Johann Sebastian Bach. Claro. Cabe o barroco com o qual tu trabalhaste de uma maneira muito interessante, muito bonita. As pessoas que não conhecem têm que conhecer esse trabalho. Está tudo na maior naturalidade, como se tivesse o Bach fazendo um chamamê maceta. Claro. Como é que é isso? É que, bom, estamos apresentando também o álbum que hemos gravado, Leste, que hemos trabalhado com o maestro Fernando Cordela e as músicas autorais noças com instrumentos barrocos, com arranjos adaptados ao barroco que foi o trabalho do Fernando. A nossa musicalidade tem tudo a ver com o barroco a partir das misiones onde foi ensinado esta técnica musical que era do período, era da época. E não são essas características que conservamos na nossa musicalidade até o dia de hoje. por exemplo, o chamamê é tonal, que é uma característica do barroco, não é modal, ou não se trabalha com pentatônicas, não, se trabalha tonalmente, é uma característica do barroco. que já difere, por exemplo, essa música desta região da música, por exemplo, da região de influência andina dentro do teu país, onde o modal é mais forte. Modal, pentatônica, muito forte. Também nós podemos evidenciar o trabalho do baixo contínuo. A nossa maneira, por exemplo, tu escuta uma dupla, que vocês podem encontrar uma dupla vocal no sertanejo, raiz ou universitário, vocês podem encontrar um rasqueado, podem escutar a Senaín Maiká cantando um chamamê, e atrás dessa melodia principal tem toda uma polifonia, que são os instrumentos de vientos, neste caso, de fole, que dan. Essa polifonia dá um sustento harmônico a uma melodia principal, isso se chama baixo contínuo. E isso, naturalmente, a gente faz naturalmente, mas vem de onde? Vem dessa ensinança que depois foi transmitida oralmente, findada as reduções. Tem um sabor impressionante de apropriação, no melhor sentido da palavra, por mais naturalmente que se faça algo que a gente entenda, conheça esses elementos, por isso, tão importante uma explicação como essa. O que vocês fariam para a gente seguir ouvindo um pouco de música? Bom, eu estou morando aqui já faz 13 anos, não aprendi a falar muito bem ainda, assim falou uma gurizinha para mim na padaria, ainda não aprendeu a falar, mas eu agradeço, quero muito aos gaúchos, a toda a comunidade de toda esta região sul do Brasil. E uma coisa que sempre me sorprende às vezes andando de Uber ou de Omnios, encontrar um gaúcho bem empilhado na parada de Omnios, por exemplo. É uma coisa que me remete, me faz lembrar meus avós, meus pais que são gauchos e leva com tanto orgulho essa pilha que eu decidi fazer uma música dedicada a um amigo também, o Daíl Teixeira, que se titula A La Ancha, que em português seria Ava Larga. Aí vai, Ava Larga. Um rasgido doble barra chamarra. Está bem. Ava Larga. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.